Estamos aqui no Centro Comercial de Caxias, a Secretaria de Incursos do Conércio. O secretário mesmo, o João Antônio, está vindo aqui junto com a gente do movimento para poder fazer esse trabalho de acompanhamento das pessoas que estão no cadastro, que estão sindicalizadas, no mercado dos caminhadores. E sabe que o processo de visitação está acontecendo, porque em breve a cidade vai ganhar o shopping da gente, que é um ambiente onde as pessoas vão poder trabalhar com mais segurança, com mais utilidade, ter um espaço onde é sem esse incômodo de ter que montar e desmontar todos os dias as suas barracas. Então vai ser uma grande redenção para os camelôs. Então a visitação está acontecendo aqui em todas as bancas, todas as barracas que estão instaladas hoje no Centro de Caxias. Então são muitas aqui no Centro, são mais de 200. E o shopping da gente vai abrigar algo em torno de 283. E assim, são muitos os vendedores ambulantes hoje em Caxias que estão sendo cadastrados para que estejam beneficiados no shopping da gente, que já está sendo finalizada a sua construção. Então os profissionais da Secretaria de Indústria e Comércio estão realizando aqui a visitação, sabendo exatamente quem são, quantos são, para poder fazer a triagem necessária, para que aquelas pessoas que há mais tempo estão aqui também sejam contempladas. contempladas, que de fato todos os dias fazem esse trabalho como vendedores ambulantes. o trabalho é importante para poder saber realmente quem é merecedor dessa vaga importante no shopping, né? Sem dúvida nenhuma, esse povo a povo que nós estamos fazendo aqui, esse acompanhamento também, para sentir quem não está formalizado ainda. É importante hoje, eles todos se formalizarem para pleitearem capital de giro, crédito, né? Junto à instituição financeira, como Crédito Amigo, Caixa Econômica. Então nós estamos reforçando aqui o apoio que a Secretaria de Indústria, Comércio Através da Prefeitura, está dando para ele, sem custo nenhum para eles fazerem a formalização, e chegarem no shopping com toda a energia e toda a organização, né? Vocês já estão vendo a maneira da distribuição, fazer um sorteio, como é que vai ser? Nós estamos conversando aqui com o Presidente do Sindicato. Isso ainda vai ser definido, né? Vai ser definido logo, logo. Não vai demorar mais, porque a previsão do shopping para abrir é em abril. Já está perto, né? Já está muito próximo. É verdade. Então vai. Muito bem. Isso aí, o secretário dos Comércios. Vou falar aqui com o Paulo Henrique também. Parabéns. E aí, Paulo. O Paulo Henrique é o Presidente do Sindicato. Meu nome é Sindicato? É, Sindicato de Vendedores Ambulantes de Caxias. Hoje, essa visitação aqui, ela é importante por quê? Ah, muito importante em vários sentidos. Primeiro, para a gente confirmar realmente que os cadastrados estão exercendo a função, entendeu? Exatamente. E segundo, a gente já está orientando eles aqui com a Secretaria de Indústria de Comércio, né? Para que eles pensam em formalizar. Para que eles já, quando saírem daqui, já entrem lá no shopping, todos nos organizados, né? É verdade. Porque lá a intenção é crescer, né? Com o apoio da Secretaria e do tipo de comércio, a gente vai crescer com o pai de Deus. E aí, vocês já têm uma vivência aqui, vocês já praticamente sabem aqueles que já trabalham. Aqui a gente conhece praticamente, é uma família. E aí vocês estão apenas conferindo realmente quem está no cadastro, né? É, de confirmação. Ok, obrigado. Aê.